Eu sou Dom Odilo, sou arcebispo de São Paulo. Eu quero desejar a todos vocês feliz e abençoado Natal. Natal é uma festa bonita, uma festa que nos recorda do nascimento de Jesus Cristo, que nós cristãos professamos como nosso Senhor, nosso Salvador, Filho de Deus que veio a este mundo. Natal, por isso, é festa do amor de Deus manifestado para nós de uma maneira extraordinária. Natal é a festa da fraternidade, por isso é tempo de pensar nos outros. É a festa da paz. Ele veio para trazer a paz a todos, para unir a todos, numa grande família de irmãos. Por isso, no Natal, procuremos estar em paz com todos, estar com o coração reconciliado. Se alguém tem algum motivo de briga com um familiar, com um amigo, com um colega, é tempo de perdoar, de se reconciliar. Natal é tempo de pensar nos outros, também para demonstrar nossa solidariedade com os que mais precisam do nosso amor, da nossa atenção. Os pobres, os doentes, as pessoas idosas, as pessoas aflitas por qualquer razão. E assim o Natal se torna realmente uma festa de grande solidariedade. Mas tudo porque o Filho de Deus, feito homem, nos amou de uma maneira infinita. Em Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nós também somos todos salvos das nossas limitações, nós somos salvos das nossas fragilidades. Ele nos assumiu a todos e nos elevou uma dignidade muito alta, porque Ele nos quis a todos como seus irmãos, como membros da grande família de Deus. Tenham todos um feliz e santo Natal. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.